Na manhã desta quinta-feira, um caminhão leve tombou na BR-381 no perímetro urbano de Ipatinga, próximo ao antigo escritório central da Uzi Minas. A polícia militar e corpo de bombeiros foram acionados e em imagens feitas por populares, é possível ver os socorristas realizando atendimento da vítima, uma mulher de 42 anos que estava conduzindo o veículo. Quando o corpo de bombeiros chegaram na ocorrência, a vítima já estava fora do veículo, sendo auxiliada por militares da PM, que já se encontravam no local. Os socorristas iniciaram o atendimento e constatou que Adriane Silveira Bicalho encontrava-se confusa e queixando-se de dores nos membros inferiores na região toráxica e cabeça. Ela também possuía escoriações no joelho direito. A vítima disse aos socorristas que já havia feito duas cirurgias cardíacas, e uma de aneurisma cerebral. Adriane foi mobilizada e conduzida com monitoramento constante até o Hospital Márcio Cunha e Patinga para um atendimento mais especializado. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo. Legenda Adriana Zanotto Tchau.